Ai, é longeiro 19, só no rouco as suas gravas É o DJ menor da 17 que tá no comando É pra pés, tapar, 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 tapar Na xereca, tapar, tapar, na xereca É pra pés, tapar, tapar, na xereca É pra pés, tapar, tapar, na xereca É pra pés, tapar, 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 tb create 1 ou relem É pra pés, tapar, tb 거는 relem É pra pés, tapar, tb É pra peça, 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 peça! Eu não tenho de ver o que é isso, não é o que é isso Amém.